É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ Tio Dark O rei do rio Tio Dark tá tocando MCMN tá cantando Para a mulher do baile Agora se preparando Vim jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, jogando Vim jogando, jogando, jogando Tio Dark tá tocando Para a mulher do baile Agora se preparando Vim jogando, jogando As paredes tem ouvido E seus pais estão em casa Eu vou botar a mão na sua boca Pra você sofrer calado GM embaixo, safado Enquanto o Tio Dark mete a bola GM embaixo, safado Enquanto o Tio Dark mete a bola GM embaixo, safado Enquanto o Tio Dark mete a bola As paredes tem ouvido As paredes tem ouvido E seus pais estão em casa GM embaixo, safado Enquanto o Tio Dark mete a bola O Tio Dark falou pra ela Pra novinha carente Nem JM falou pra ela Pra novinha carente Shupam de Piru E quante o Tio Dark Shupam de Piru E quante o Tio Dark E quante o Tio Dark Em passa a lingua valemben Linggu, linggu, linggu Em passa a lingua valemben Linggu, linggu Tio Dark tá tocando MC MN tá cantando Para a mulher do baile Agora se preparando Vim jogando Jogando, jogando Vim jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Vim jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Tio Dark tá tocando Para a mulher do baile Agora se preparando Vim jogando, jogando As paredes tem ouvido E seus pais estão em casa Eu vou botar a mão na sua boca Pra você sofrer calado GM embaixo, safado Enquanto o Tio Dark mete a bola GM embaixo, safado Enquanto o Tio Dark mete a bola GM embaixo, safado Enquanto o Tio Dark mete a bola As paredes tem ouvido E seus pais estão em casa GM embaixo, safado Enquanto o Tio Dark mete a bola O Tio Dark falou pra ela Pra novinha carente GM falou pra ela Pra novinha carente Chupa meu perro Chupa meu perro Tchau, tchau.